Eu vou logar nesses equipamentos de maneira online mesmo, tá? Estou literalmente adentrando no equipamento. Vou também aproveitar aqui e adentrar no segundo equipamento para mostrar para vocês, já que esses dois meus equipamentos aqui, eles estão conectados entre si, formando uma rede. E sim, aqui para mim elas estão redundantes, tá bom? Existe mais de um caminho, então vai dar para a gente ver aqui um pouquinho da configuração e do status das portas aqui para a gente, tá bom? Olhando aqui esse primeiro equipamento, que tem o endereço final .100, eu vejo aqui L2 redundância, redundância de camada 2, o Spanetree é um protocolo de camada 2 para suítes, é Layer 2. Eu vou ver aqui diversos outros protocolos, alguns proprietários, outros padrões, como a gente mencionou no IRP, mas o mérito hoje é falar do Spanetree. Então vamos lá. Quando a gente clica aqui em Global, a gente vai ver as configurações padrão possíveis para esse equipamento, em termos de RSTP, observem, ele já vem até habilitado por Default e assim está configurado aqui na minha rede. O Root Information, aquele equipamento que determina o Root Bridge, qual é o equipamento Root da rede. Vejam que é aquela configuração de Root Priority. Para este equipamento em si, eu posso, múltiplos de 4.096, configurar determinadas prioridades. Lembrando aqui, quanto menor este número, maior é a prioridade. Então significa que a prioridade zero é a prioridade principal e assim por diante, tá bom? Por default, tá marcado aqui 32.768 e a informação do Root, ele é composta pelo Root Priority, mais o hexadecimal aqui em MAC Address. Este equipamento aqui, veja, a configuração dele, este equipamento de final .100, possui a configuração do Priority tal como está, e o seu MAC Address é este, que é diferente do MAC Address que está mostrando aqui no Root ID, para mostrar qual é o Root da rede. Percebam que, uma vez que a prioridade é a mesma, o que vai determinar é o MAC Address. E este MAC Address é diferente do atual MAC Address desse equipamento, o que significa que o Root Bridge da minha rede não é este equipamento. Como eu tenho somente esses dois equipamentos, necessariamente tem que estar aqui neste outro equipamento. Então, vejamos, aqui o Root Priority não mexi, está idêntico, o default, e eu vejo aqui que a informação deste equipamento aqui, o MAC Address é o final F1, F4, F1, e é justo este MAC Address aqui, que é aquele dito como Root Information, ou seja, o Root da rede, o Root Bridge, o equipamento que é o Root do Spanning Tree para a minha rede, é tal qual, como mostra aqui, este próprio equipamento, e o outro já não é o Root. Tá bom, turma? Existem outras diversas configurações aqui possíveis para fazer o refinamento da configuração, a depender da rede, do tamanho e da complexidade da rede. Por exemplo, o MAC Add aqui com 20, que para este equipamento é um default, pode chegar até 40, porque é o máximo número de equipamentos suítes numa rede Spanning Tree, e assim, outras configurações, nós vamos entrar aqui em tantos detalhes adicionais, tá bom? É só para entender a lógica do Spanning Tree do seu algoritmo, tá bom? Para este equipamento aqui, qualquer outro Spanning Tree, eu posso ver também os status nas portas. Vamos aqui bater o olho, turma. Lembra que os Port Rules que nós vimos, é o Root Port, o Designated Port e o Blocked Port ou Alternate Port. Isso aqui está determinado nessa coluna Port Rule. Quando eu vejo Disabled, certo? Esta significa que essa conexão, que esta porta não está nem conectada, então ela está desabilitada. Apesar de fisicamente disponível, ela está desabilitada, porque não estou usando essa porta, tá bom? Já as outras portas que estou usando, eu consigo ver aqui que ela é uma Designated Port, Designated Port ou respectivo custo, tá bom? E assim, eu posso ver também no outro equipamento, e é bacana que a gente veja para tentar olhar. Aqui, está vendo? Este equipamento aqui, ele não é o Root Bridge, ou seja, não é o Switch Root da rede. Consequentemente, ele tem que ter uma porta que designa o menor caminho para o Root. Então, qual é a porta que possui o menor caminho conectada ao Root, que é o outro equipamento? É esta porta de número 11. Então, neste equipamento, por ele não ser o Root da rede, ele tem necessariamente que ter uma porta, o Root Port, que é aquela porta de menor caminho até chegar ao Root, tá bom? As demais estarão em Designated Port. E perceba, como a minha rede está redundante, fisicamente conectada mesmo, eu tenho aquela porta que é Alternate Port, que é aquela porta que logicamente está bloqueada e que, em caso de falha, ela será habilitada em termos físicos e lógicos para que eu tenha o caminho redundante funcionando. Tá bom, turma? Tchau. 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 O que é isso?